Música Tamo junto, obrigado pela torcida, seguimos juntos, juntos somos todos mais fortes, hein? A atmosfera, a energia aqui, a gente já sabe que é fantástica. Agora a nossa atitude, a nossa entrega, a nossa disposição só depende de nós e a gente vai fazer acontecer porque é o nosso esforço. Música Música A gente se deu bem na Argentina, se deu bem lá, porque a gente desceu para os carros. A arbitragem deixa correr, então não vamos dar moleza, concentração. Música O jogo só acaba quando a pinta, então não dá para relaxar, não dá para pensar, tem que focar o tempo inteiro no jogo, a decisão, a primeira, porque agora é o próximo jogo, então a partir de agora é o jogo mais importante da nossa vida. Só depende de nós para classificar em primeiro e o tanto que vai ser importante uma classificação, o tanto que vai ser importante passar em primeiro nesse grupo, depende só de nós. Música Música VAMOS! VAMOS! VITÓRIA IMPORTANTE, O GRUPO FOI FUNDAMENTAL MAIS UMA VEZ, ACHO QUE TODOS QUE ENTARAM DERAM CONTRA DO RECADO. E ESSA É A VITÓRIA PARA O GRUPO, PARA O TORCEDOR, PARA NOSSAS FAMÍLIA QUE É MUITO IMPORTANTE. O QUE MAIS VALE A SUPERAÇÃO QUE NÓS FALAMOS LÁ? VOCÊS FORAMOS DE VOLTAR PARA O SEGUNDO TEMPO. IMPECADO, TRÊS PONTOS MUITO IMPORTANTOS PARA NÓS. VAMOS SEGUIR EM FRENTE, VAMOS Agradecer A DEUS A ESSA VITÓRIA. PARABÊS ENGIL TUMO, PARABÊS ENGIL TUMO. PARABÊS ENGIL TUMO. PARABÊS ENGIL TUMO. PARABÊS ENGIL TUMO.